E aí pessoal, estamos aqui novamente no Spore, só que agora já temos uma tribo Olha aqui nossa tribo, bem eu já joguei um bom tanto, já fiz amizade com uma outra tribo Já destruí outras, e aqui a gente tem esse bichinho que é nosso, digamos que nós criamos um bicho né Vamos ver, não tem comida aqui Olha, tem outra vila que está dando para a gente um presente Os caras ali estão trazendo, ó Aqui Cadê, cadê Ali o presente Pegar? Pega aí gente! Valeu! Aí, agora com a tribo a gente pode caçar junto Vamos lá, vamos escolher alguém aqui Já sei Esse daqui não, a gente Já usa ele como bicho de estimação ou apenas como gado Aqui, vamos caçar esse bicho aqui Comida Agora vem a galera toda atacar Comida gente, pega! Até o som do bug, até o som do bug, com esse tanto de negro correndo Depois a gente caça um desses daqui Tem bastante comida Bem, eu vou tentar fazer amizade com uma outra tribo Se eu não conseguir, aí eu vou passar a destruir Vai lá, pega uma trombeta Você pega outra trombeta Você vai para as... sei lá como é o nome disso aqui Você fica com as maracas Outro aqui com as maracas Outro aqui com as maracas E agora vamos lá na vila para ver se o pessoal consegue ser amigável Apesar daqui mostrar um rosto zangado, vamos tentar E a galera deve estar vindo aí Aí, está chegando Tomara que não inventem de brigar Nossa, já inventaram de brigar Sai daí pessoal Volta, volta Senão vai morrer gente Aí a galera é brava Volta para cá Tribo toda Olha lá Os caras não quiseram ser amigos, né? Vem todo mundo aqui se curar Olha gente Está sendo atacada por alguma coisa Quem está atacando a gente? Os caras lá da tribo mesmo O que que a gente vai fazer? Depois disso aqui Depois disso aqui As tribos ao mesmo tempo Vem atacar a gente Vamos embora gente Agora que seria um bom momento de atacar aquela tribo Agora que a gente está fraco Tem um maluquinho aqui tentando destruir Tem um maluquinho aqui tentando destruir Briga aí gente Briga aí gente Ih rapaz Vai ter um carinha meu que vai morrer Vai ter um maluquinho Pra ver Bom dia Vou te dar um maluquinho Por que? Para que é o maluquinho Para que é isso É que é isso Olha só É isso É isso É isso É que é isso É isso É isso Caramba, o time aqui ficou em baixo, vai todo mundo se curar, vai. Ah não, mais gente de novo, qual é? Ah, qual é, rapaz? Concentre nesse cara só. Ah não. Todo mundo, ataca esse. Nossa, agora a gente está super fraco. Vai comer gente. Vamos colocar um bebê. Outro bebê. Completar aqui a tribo, porque a tribo ficou dizimada. Aí vamos ver se tem ovos aqui. Vai lá coleta a comida. Pronto, vamos ver aqui na tribo dos caras o estrago que fez. Tem seis de nove. E aqui na outra tem oito de doze. E nós aqui. Pronto, deixa a nossa tribo ficar grande. Aí sim a gente pode enfrentar as outras. Certo, agora vamos colocar esses caras aqui para pegar arma. E apoi, quebrou esse negócio aqui. Os caras atacaram e quebraram isso aqui. Pronto, tem outra tribo que está trazendo presente aqui. Enquanto isso, vamos armar o nosso pessoal aqui com lanças e machados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh... Pronto, já pegou o presente ali. Nossa, os caras saíram quebrando um monte de coisa. Manda um desses caras aqui consertar. Enquanto isso, alguém aqui vai pegar comida, vai pegar os ovos e vamos caçar outra coisa. Aqui. Vai você, e você, caçar esse bicho. Pronto. . . . . . E aí Bem, vamos relaxar um pouquinho aqui, ao redor da fogueira. Ah tá, foi só um carinha. Aí, agora estão vindo os caras lá da alta tribo. Cadê eles? Aqui ó, vou mandar todo mundo agora. Vou ficar preparado aqui. Cadê? Ali. É bem. Aqui gente, olha os caras aqui. Aqui. Aqui gente, olha os caras aqui. Aqui gente. Aqui gente, olha os caras aqui. O que é isso? Todo mundo nesse aqui. Já que esse cara morreu, a tribo deles estão com 5 de 12. Agora vamos todo mundo atacar a tribo deles. Cadê? É essa? Não. Cadê? Aqui. Ataca todo mundo esse nego aqui. Tá vindo aí uma galera. Cadê o meu pessoal? Que demônio! Chegou! E o pau ta comendo. Vou usar aqui meu. Vamos lá, gente. Desça a lenha. Só faltam 2. Só falta esse carinha aqui. Pronto. Agora todo mundo se concentra em. Destruir aqui. Tchau. 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 Quinhentos. Quatrocentos. Olha lá a barra de vidro da casa. Se a gente destruir essa casa, a gente destrói essa tribo. Já que eles são hostis mesmo, então é isso aí rapaz, tá pensando o que? E aí a gente ganha mais um totem. Agora todo mundo para casa. Olha, um bicho está vindo comer a nossa comida. Todo mundo comendo e se curando ali. Come, come, come. Porque agora, depois da guerra, nós vamos comemorar. Como é que se comemora? É assim ó. Junta todo mundo ao redor da fogueira. E... E é isso aí. Bem, já deu para ver bastante aqui do modo do estágio tribal aqui do SPOR. E é isso aí pessoal. Eu fico por aqui. Beleza então? Falou, até mais e... Tchau. 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 Tchau.